Eles são tomadores de decisões, são pessoas que ocupam o cargo de chefia ou até mesmo são donos da empresa. Eles estão muito isolados, eles não têm muito como compartilhar. Quando eles chegam nessa sessão e eles têm esse acesso à questão dos cavalos, parece que aquilo ali toma uma outra dimensão. Eu fiz um trabalho, uma vez, junto com uma amiga minha, Juliana, de liderança da metodologia Pacágua, de uma mulher dona de uma empresa, e ela tinha um problema muito sério com gestão com pessoas, com os funcionários. Então, a gente colocou ela junto com a manada e trouxemos todas as dinâmicas de liderança para ela. E ela percebeu, porque é uma auto-percepção total ali, né? Claro, claro. Então, ela percebeu ali a dificuldade dela e depois ela trouxe para a gente o quanto ela conseguiu mudar a relação delas com os funcionários. De estar mais assim, a ouvir, porque ela não conseguia ouvir. Puxa vida, que legal isso. Então, trouxe uma mudança muito, muito legal para ela dentro da empresa. Porque uma vez eu estava fazendo um atendimento com um empresário e ele estava muito triste, porque o braço direito dele havia morrido, provavelmente com, acho que era um ataque cardíaco. Então, ele ainda estava provendo, a viúva e os filhos e tal, porque era como se fosse o braço direito mesmo da empresa. E ele estava meio, não é que é perdido, ele estava tocando as coisas, mas ainda estava naquele processo meio que de luto. E aí foi muito curioso, porque quem veio para o atendimento foi a esposa dele. Quando eu acabei o atendimento, ela falou, você precisa atender meu marido. Eu falei, poxa, não tem agenda, como é que a gente vai fazer? Ela falou, ah, tem que ser na hora do almoço. Eu falei, ok, então, eu queimo o meu almoço e a gente faz, porque eu estava com pouco tempo naquele dia, eu estava atendendo fora e tal. Aí ele veio e trouxe essa questão, que foi super interessante, porque nós colocamos vários grupos para trabalhar, as vendas, o marketing, a parte mais financeira, e as coisas foram se configurando, a manada inteira trabalhou. E aí, quando ele começou a perceber, e eu fui relatando para ele o que estava acontecendo dentro daquela dinâmica do campo,